Ué, eu sou o Beymazzo, eu sou o Junior XOD, e no vídeo de hoje tá pra vocês uma gameplay do novo personagem Dragapult. Já respondendo se ele vale a pena ou não, ele é bem divertidinho de jogar, não vou mentir. Pra um cenário competitivo, eu tô até com as minhas dúvidas se ele é realmente um personagem muito incrível, ou se ele é um personagem muito fraco, ou se ele é um personagem meia boca. Ele parece ser um personagem bem balanceado, competitivamente falando, porque ele aparenta ter matchups muito bons e matchups muito ruins. Nesse jogo, vocês vão ver alguns exemplos de matchups não tão bons que a gente tem pra ele, como, por exemplo, jogar contra o Pikachu da vida, que atrapalha bastante. Mas vocês vão ver aqui na tela, eu tenho até alguns bons resultados jogando em equipe fechada, até mesmo contra equipes boas, e assim, é um pouquinho incógnita se ele é realmente muito forte ou não. Vou descobrir ainda se ele é muito bom em soloquê hoje à noite, então se você quiser acompanhar, a partir das oito eu vou estar ao vivo na Twitch, e aí a gente vai estar jogando, spamando bastante Dragapult, e vendo realmente o quão bom esse personagem pode ser em soloquê. Espero que vocês gostem bastante desse jogo. Tenho uma consciência, você não pega de forma alguma. Não tem porque pegar, pô. Tem ninguém no toque. Ai, meu Deus, hein. É o look mais longe cedo, né? Aham, já tô voltando, mano. Eu só não aviso quando vai dar o tapa ruim. Ué, não tem ninguém, ponto, pô. Porque eu sabia que você ia dar letrabal junto comigo. Ah, tá aqui, ó. O que que é isso aqui, pô? Olha, é aquilo lá. Ih, é um Arvitar. Eu nem dei ideia, eu tô indo dar o tapa. Caraca, um Arvitar, viado. Meu Deus. Morri, mas eu tô com 10 stacks, só. Poxa, cara tá falando irritando mesmo. Não consegui tirar passos pra ele. Peguei. Ah, o Max tá 5 já, o Max tá enorme. Todo mundo. Graças a Deus. Vou, hein. Eu vou dar eva na torre. Quer dar eva? Eu vou dar eva na... É, eu também não. Eu vou dar eva na torre é uma frase, né? Cheio de stack. O Lavita tá voltando pra jungle. Cara, ele tem um objetivo, velho. Morreu. Nice. Eu vou pegar os stacks aqui dentro. Acho que você já não precisa... Nem se preocupa com a coisa. O Lavita se padeceu, rapaziada. Já aprendi que você tem que usar o Dragon Dance pra fire, Max. Senão você mora 3 anos. Já tá 6 stacks, Max? 7. Tá. Acho que não, entra o mal aí. Tá aqui, velho. Quantas pe... Cara, ai meu Deus. Olha o Kayn jogando, cara. Ah, não. Que homem. Tá, mano. Repara o trispo. Meu Deus. Ele tá nível menor que eu. Peraí, tem que proteger que ele afrontou a top, eu acho. A gente tem que fazer a segurança do Mazo pra ele pegar o farm. Deve ser isso mesmo. Cara, o Kayn jogou certo, viado. É, não é o jeito certo de jogar, não. Imagina. Matou, irmão. Quase a nível 9. Vou dar dano pra você. O, what? Foi safe guard ou não parei porque o meu boneco é quebrado? Eu não dei safe guard. Eu dei agora, tá vendo? Deixa eu... Formou uma outra equada no nosso primeiro. Ah, foda-se. Pezinho, pezinho. Deu 9. Achei que você tava tranquilo. Peraí, ele tá tudo bem, de não? Eu tô sentindo dificuldade no bot, vou descer. É, você tá fazendo uma ajuda aqui, Max? Pra não ter o que fazer sozinho? Como assim, Tony? Curado, relax. Eu tô a limita formando o Blue ali, pô. Ah, então vocês estão tentados. O nosso Blue? É normal isso? É. Meu Deus. Ah, esse homem... A gente fez meio rápido, né? O que foi isso? Eu só usei um combo Ele vai querer dar pego igual Eu nunca fiz isso aqui tão rápido na vida Cinco segundos em duas pessoas Vamos forçar aqui Quer forçar top? Meu Deus do céu, Max Peguei minha ult aqui Tô chegando Ai ai Como que ele tá 9 também? Tô melhor do mundo, calma aí, relax Ah, ele tem duas kills Ah, ele tem duas kills Quem buru tá aqui vai de base Meu Deus, chegou o flamingo aqui no bote Tipo, eu já descobri que meu boneco faz muito rápido desobjetiva Morreu, desci Ahn A gente deve não A gente deve Pulei O Scyther foi pra baixo Meu Deus Deu ruim, deu ruim Pulei E ela falou, a gente dá, eu fui Cadê o time? Todo mundo foi atrás Tá aqui dentro Scyther Tem que esperar um pouquinho, né? Ai meu Deus Entrou 30 Que que é isso? Ah, eu gostei de do meu Achei que era o meu negócio Meu Deus do céu Achei que ele Achei que ele Não tem como Caraca Cara, o objetivo ele faz muito rápido, velho Por causa dos dois Dragon Breath Vai dar bastante dano Hum Eita, travei Cara O efeito dele Cara, eu tô em mim aqui, família Você viu isso aqui, Juan? Caraca Tá O bot também que é aberto De novo, travou meu boneco, velho Hum Ele tá ali no mato Não tomou Ué Tomiu Tô enganado? Uh Tá, vou descer, tá? Vou descer, eu subo Tá, vou descer Pode subir 91% Então é a passiva da Delphox, né mano? Uh Ai, véi Vai ser 8 o solto 98 Ah, o Scyther tava boa Eu achei que a gente conseguia dar mais A minha tá 95, segura um pouco Segura um pouco Hum Eu chego aí, cara 98, 99 Não dou time É porque eu... Ele chutando, né? Ah, eu ia me toughed out Tá tudo bem Existe Matei o Taranitar Matei o... Cara aqui Cara, Kain, se tu tem out ali um segundinho antes, filho Eu reseto 14 Dragon Breath, filho Sim, infelizmente E o jogo insta acaba Ah, resetou Ó o DPS Resetou, mas não perdeu vida Quero forçar... Pera aí, velho Vou to tacar nozão Tira a cordinha em mim Tira a cordinha em mim Força bot, melhor Não, não, a gente for... Ah, não tem nada aqui Não tem nem torre mesmo É, não tem nem torre mesmo Pular os cara na base Isso, vai em base Isso, vai em base Ai, ai, ai Ih Ai Tá na coleira, tá na coleira Hum, tá E a minha coleira? Que isso Que isso? Cara, eu achei que você... É, mano... A gente não queria isso, cara Tá tudo bem Tem que voltar lá em Narnia Pra pegar o bug Ai Vai Hum... Tô sem ciclo Tô sem ciclo Pô Tá sozinho Tá todo mundo muito louco Que difícil, cara Que difícil lidar com controle de grupo Pô Espero que minha ult faltava muito pouco pra voltar Vai lá, Max, é teu O Max limpa isso aí A teoria Na realidade Hum Tô sem ciclo Tô sem ciclo Essa cinza é do mundo Por isso é a falta da, Max Cara, o Dragon Dance tinha que ser unstoppable nos primeiros dois segundos, a agree É, vamos fazer o boneco mais broken do jogo Tô marcando o bot Acho que tá louco aqui Eu fi pro bot Pode subir, cara Aí, ó Você viu? Mobilidade. Mobility. Aham. Dá pra fazer isso aí rapidão. Sem o Max eu não sei, mas... Tem safe guard. Safe guard não, a outra. Safe guard. Broken. Safe guard é uma boa e vai ele dar espada a dano. A outra lá? Esqueci o nome dela. Não dá pra fazer não. E não dá, pô. Não dá muita pra fazer isso aqui. Pô, senão eu sou um Corolla. Meu Deus, eles roubaram. Meu Deus. O ponto foi provado. Dava pra fazer, né? Dá pra gente fazer. É, eu também estou. Ele tá chutando. Ah, a gente não tinha ult da Belice, meu Deus. Eu Utei o Biggola, só que ele morreu aí, resetou. Eu vou ter que deixar entrar isso aqui. Essa aqui é do Max, pô. Estou segurando todo mundo, mano. Deitando, deitando. Ele tá misturando, pô. Vai voltar, vai ter minha ult. Tudo louco, tudo louco, não sei. Dá pra você enxergar aí. Ah, eu vou resetar. Cancelei o Bia do Suranitar. Cancelei o Bia do Suranitar. Pô, ninguém deles pontou sem o top. Não. E o Max se matou. Ah, o Pikachu to a top. Ah, o Pikachu to em mim. Parei. Ah, o Gambituff tá louco. Ele não deve ir, ele só morre. Eu não mato. Tem ult aqui. O Gambituff vai resetar. Se você não der sua gira, ele te pegava ele. Vou tirar ele em Tarotô. É. Tá escondido na Buster. Tô no flanco, tô no flanco. Ai, meu Deus. Eu não peguei a kill. Tô chegando. Tá na coleira, tá na coleira. Sai, sai, sai. Meu Deus do céu, véi. Eu tomo muito CC que nem é pra mim. É. Filho do mundo. Tá vivo. Vocês querem fazer? É, já tamo fazendo. Pikachu, Pikachu. Vira nele aí, rapaziada. Mano, ele vai... Mano, se ele roubar isso aqui. Ele vai roubar pra frente. É dele, é dele. Só parar aqui agora. É nada. Graças a Deus. Era muito dele isso. Era muito. Não era impossível. Era só ele querer. Ele tava de Thunder... Dos... Dos rainhos lá, pô. Volt... Ele tava de Volt Tackle e de Thunder. Ah, ele tirou a entire broken. Ele não deixa o ponto A. Cuidado. É verdade, né? Isso é pra mim, por favor. Pôrra. Ah, o Ingrid tem que te chute de luz. Caim, usa a parada em mim pra me farrar muito dano. Tô dando uns tapas aqui no Caesar, filho. Um caca da tapa. Tem que aparecer bem no vídeo, cara. Cara. Essa daí é essa. Ou 130? 150? Pô, viado. Tava lagado. Pica... Como é que é? Pikachu? Tiranitar. Wigglytuff. Vocês viram que esse não foi o jogo de maior dano. Tipo, oh my god. Muita coisa feita. Mas eu acho que ele exemplifica bem um pouco as forças do Dragapult. Especialmente a velocidade dele de fazer o objetivo com o Dragon Dance. Vou tentar trazer amanhã, óbvio, um jogo de solo Q. Pra exemplificar um pouco melhor pra vocês. Como você pode fazer pra distoar um pouco a sua habilidade individual do Dragapult. Mas dá pra ver aqui um pouco a dificuldade dele de jogar. Especialmente contra times com muito controle de grupo. Então por isso o que eu comentei. A questão de você precisar analisar muito a compra adversária. Pra ver como você vai querer jogar com ele. Mas ainda assim. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau.